Em solenidade comemorativa dos 78 anos da vitória do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a Associação dos Ex-Combatentes contemplou mais de 60 pessoas que de alguma forma contribuem para que o feito das forças expedicionárias brasileiras continue vivo. A tropa brasileira, junto às forças aliadas, era formada por mais de 25 mil homens. No decorrer da guerra, 3 mil soldados ficaram feridos e 450 morreram. Os ex-combatentes fizeram muito pelo nosso país e é reconhecido por todas as forças militares de todo o mundo. Porém, infelizmente, a nossa história não é contada nas escolas ainda. Nós estamos lutando para que entre no currículo escolar de todas as escolas municipais, estaduais e federais os feitos dos nossos bravos combatentes. Porque onde nós fomos, os 25 mil e poucos brasileiros, os 467 que morreram, ninguém queria ir, nem o exército americano, nem nenhum exército aliado queria ir. E nós fizemos a diferença com o nosso exército, com pouca quantidade de fardamento, de conhecimento de guerra e mesmo assim nós fizemos a diferença. O povo italiano ama o povo brasileiro sem nunca ter vindo no Brasil, por causa exatamente do coração do brasileiro. E isso ninguém nunca conta. A FEB, que esse ano completa 80 anos, foi criada para ir até a Segunda Guerra Mundial e chegou à Europa com desconfiança, pois muitos duvidavam da capacidade dos brasileiros. O motivo do símbolo da FEB ser uma cobra fumando um cachimbo é uma ironia a quem desacreditava. Diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que a FEB ir até a guerra. Quando tocou com aquele hino, mexeu com a minha alma, de todos também. O hino retrata fielmente a batalha que aqueles nossos pracetes vieram enfrentando no frio, rajada, levando o companheiro nas costas, caindo e o tiro comendo e eles avançaram. Tem uma cena, tem uma parte que fala muito bem aqui, só vão vencer se a cobra fumou. E a cobra fumou! Nos pracinha venceram! E teve um brado aqui, teve uma palavra que mexeu muito comigo, Paulo Vitor. Esperança! Foram entregues oito medalhas diferentes, cada uma delas com o respectivo significado e justificativa. O deputado doutor Serginho foi agraciado com a medalha Jubileu de Brilhante da Vitória, maior honraria da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. Segundo Silvio Cotiarela, doutor Serginho sempre foi um importante parceiro da associação, antes mesmo de se tornar parlamentar. A LERJ abre as portas para a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, que presta justa homenagem aos nossos heróis que participaram da Segunda Guerra Mundial. E hoje, mais do que nunca, várias pessoas que trabalharam pelo desenvolvimento do nosso estado do Rio de Janeiro, com relevantes serviços prestados, foram agraciados e homenageados nessa solenidade pela Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, juntamente com a nossa Casa de Leis. A gente foi pego de surpresa, fica feliz, honrado por receber a homenagem, mas, mais do que nunca, o importante dessa solenidade é manter viva a memória e as tradições do nosso país, enfim, e, mais do que nunca, lembrando daquilo que os nossos heróis fizeram no passado para que a gente tenha uma perspectiva de futuro. Vice-presidente da Associação, Alfredo Duarte dos Santos, destacou a importância de reconhecer aqueles que fazem parte de um marco na história brasileira. Algo que a gente precisa cultuar, mais do que esse feito histórico, é o exemplo de coragem moral desses homens, que saíram do Brasil, o Brasil na época, um país eminentemente rural, um país pobre, considerado em frente aos seus aliados, que se conflagravam no grande conflito mundial. E, mesmo diante de todas as dificuldades, o povo brasileiro não se furtou ao dever de combater esse totalitarismo. Aos nossos aliados americanos e ingleses, que nos viam com desconfiança, porque também tinham ressalvas e desconfianças com relação à capacidade combativa do soldado brasileiro, a esses nós conquistamos o respeito. E ao povo italiano, que no primeiro momento chegou, inclusive, a confundir, devido à semelhança do uniforme de soldados brasileiros do primeiro escalão, chegou a confundir os soldados brasileiros com prisioneiros alemães, e que nos via, um país ocupado, um povo que já sofria três anos de guerra, nos via com muita desconfiança, com muito medo, a esse povo nós conquistamos a amizade, o carinho e a eterna gratidão por termos ajudado a liberar o país deles dos ocupantes nazifascistas.